Oi minha gente, mais um vídeo aqui no canal pra vocês. No vídeo de hoje eu trouxe o passo a passo de uma progressiva, é um retoque de raiz em um cabelo crespo. Essa cliente ela já faz progressiva comigo há mais de dois anos, então é sempre eu que faço o cabelo dela, eu sei como é a fibra capilar. E muita gente me pediu aqui nos comentários, tipo, tem vídeos de algumas progressivas minhas e o pessoal vai lá e comenta, ah, queria ver alisar um cabelo crespo. Eu nunca tinha filmado porque geralmente eu faço o cabelo dessa cliente na casa dela, porque ela é da família e eu costumo ir pra lá, mas aí dessa vez ela veio retocar aqui no salão, então eu gravei tudo pra vocês porque fica mais confortável. O passo a passo, gente, é a mesma coisa que vocês já sabem de todos os outros. O cabelo dela é crespo, é um cabelo bem difícil de alisar, mas aí vocês estão vendo que é só um retoque de raiz, né? Comecei lavando com shampoo anti-resíduo, lavei umas três vezes, deixei na terceira vez agir um tempinho o shampoo e aí sequei 100%, apliquei o produto só na raiz, deixei o tempo de ação de uma hora, depois do tempo de ação eu venho com, divido ele da forma que tem que ser dividido, da forma que eu acho melhor, né? Que é em três partes e venho batendo o calor do secador, passando pente fino e batendo o calor do secador, do jeito que vocês sabem que eu faço, né? E aí vim secando e depois eu passo a chapinha, mexa por mexa nesse cabelo. O calor tem que ser concentrado mais na raiz, gente, porque, entendam, o comprimento desse cabelo já tá liso, entendeu? Já tá fininho, então não é muito bom você ficar aquecendo mais as pontas e pra esse produto durar nesse cabelo, você precisa selar bastante onde está cacheado, que é mais na raiz, então capricha na prancha, na raiz desse cabelo e daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês o resultado final. Tchau! 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 Então, gente, depois que eu pranchei todo o cabelo, deixei o tempo de pausa pra esfriar a cabeça dela e aí lavei o cabelo de novo e fiz uma hidratação, esse já é o resultado. Olha a diferença da raiz desse cabelo, gente. Ele aí eu lavei de novo com o shampoo, vocês sabem que essa progressiva minha é aquela orgânica da Adcolore, ela pede pra lavar o cabelo de novo, então eu deixei, lavei de novo de shampoo e fiz uma hidratação, um tratamentozinho e esse é o resultado dele molhado, já depois que eu tirei todo o produto. Venham com batendo o calor do secador assim, como vocês estão vendo, pra secar e trago o resultado pra vocês verem ele seco. Então tá aí, gente, o resultado foi esse, eu não passei chapinha e eu só sequei pra vocês verem o resultado. assim foi como ficou a raiz, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe qualquer um de suas dúvidas aqui nos comentários, se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito, se é novo por aqui, tem vídeo três vezes na semana, gente, então se inscreve aí no canal, deixe o like pra me ajudar na divulgação, me segue lá no Instagram e é isso aí, um beijo e até o próximo vídeo.